Sr. Presidente, Sr. Ministro, o Primeiro-Ministro na apresentação do pacote da habitação disse que uma das questões era para absorver o desemprego e, portanto, nós já sabemos que o BRR é um gigantesco pacote de obras públicas, maior que a Parque Escolar, maior que o estádio de 2004 e, portanto, fizeram algum estudo para perceber se os empregos que se perderam podem transitar para as obras públicas. Nós não estamos propriamente no século XIX, onde as pessoas não tinham qualificações, portanto, temos de tentar perceber se isto é assim e o exército era contratado assim no pós-guerra para as obras públicas, primeira questão, segunda questão, e esta preocupa muito, Sr. Ministro, o preço por metro quadrado da construção, isto é um peso e uma preocupação. Nós não sabemos nada sobre o pacote da habitação, porque o Sr. Ministro não nos dá, portanto, não sabemos como é que ele vai ser gasto, portanto, não temos a noção exatamente dos números, mas aquilo que já sabemos do relatório de execução da primeira direita é que estão a estimar 790 euros por metro quadrado, o que é baixíssimo, simultaneamente com o preço muito baixo, metem mais exigências na construção, portanto, disseram à Europa que os edifícios vão ser muito exigentes a nível ANZEB, que é Nearly Zero Energy Buildings, portanto, disseram, vamos fazer edifícios mais exigentes, por menos. E estou muito apreensiva com isto, está toda a gente que sabe quanto é que as coisas custam e, portanto, eu gostava que o Sr. Ministro falasse com o setor, não, a sério, falo consigo, isto é o setor económico, foi brutalmente afetado em vários níveis e, portanto, eu agradeço que o Sr. Ministro falo com o setor, veja se estes preços por meio de quadrado de construção são razoáveis, não tomem decisões sem falar qual é COPS, com a Ordem dos Engenheiros, com a Ordem dos Arquitetos, tal como na contratação pública eles foram fundamentais para travar aquilo que tinha vindo do Governo, que era uma coisa completamente desfasada da realidade. Portanto, agora também é importante que o setor seja ouvido para garantir que o dinheiro que nós demos, que vamos gastar, dá para aquilo que se está a fazer. Eu já nem digo, nem discuto se é isto que se deve fazer. O que eu digo e discuto é se o dinheiro que lá está dá ou não dá para aquilo que se vai fazer. E, ainda por cima, se a perspectiva é para absorver o desemprego, estas pessoas que perderam o emprego vão do cultura para as obras? É isto? Vão do turismo para as obras? É esta a vossa ideia? Muito obrigado, Sra. Deputada.